Abertura Abertura Eu esqueci minha carteira Ainda bem que tem amigas ricas que vão causar um cinema para mim Isso é golpe O que deu a carteira Como é que a pessoa faz isso? Vem para o soco esquece a carteira Brasil Detalhe Que filme a gente vai assistir? De terror Ela me deu um filme como é que é o nome mesmo Eu queria ver um filme bíblico Eu queria ver o filme do Apóstolo O filme se chama Verdade ou Desafio, que é tipo Verdade ou Consequência. Então, Verdade ou Desafio, amiga? Verdade. Eu te desafio pagar o meu sistema. Ah, ela esqueceu a carteira. Eu vou ter que pagar. Verdade ou Desafio? Quem é Alexandre? Sabadão, trabalhando. Vamos que vamos, faz parte. Verdade ou Desafio? Verdade. Verdade ou Desafio? Verdade ou Desafio? Neste μ Vem, Venha. Fala. Vamos. Trance. Trance. Vem, vem, vem comigo!